E aí pessoas do meu youtube, beleza? Mano... Pessoas, meus amigos, eu tô com um jogo aqui que acabou de lançar, super hot Eu já tô viciado nesse jogo, cara, eu trouxe ele um pouco mais pra frente Eu já joguei bastante dele, que o início ele é meio parado É legal, é, é um pouquinho só parado, é meio que um tutorial E eu tô aqui bem na frente dele pra mostrar pra vocês essa jogatina inédita no canal Bom, é, o jogo funciona da seguinte maneira O tempo se move quando eu me movo É um jogo de tiro em primeira pessoa, tá? Então vamos só dar uma conferida aqui pra vocês entenderem mais ou menos como é que é Vem comigo Já pego a cadeira aqui, ó Opa, eu mudei de posição com o inimigo, ó Manjou, manjou Manjou que o tempo tá parado? O tempo vai se mover? Quando eu me mover, ó Aí os caras vêm pra cima Bati neles E morri Bom, pessoal, vamos lá, ó Vamos apertar aí aqui pra mudar Já mudei pra cá Já vim aqui, já bato nele Já corro pra cá Já pego isso aqui Já desvio do tiro de 12 Não consegui Bora, pessoal Aqui é frenético, ó A gente já muda pra cá Já vem nesse aqui Já bate nele Eu vou pegar esse vaso aqui Pra atacar no cara da 12, ó E já vou pegar esse aqui Hum, morri Bom, pessoal Já vamos vir frenético aqui, ó Já vamos mudar de posição Já vamos pegar aqui o CPU Jogar na cabeça dele Bater nele, quebrar ele Pegar a garrafa Jogar nesse aqui Já desviar da bala Já pegar aqui Já pegar aqui Já dar uma baseball Usada na cabeça do cara Sei lá Já bater nesse aqui E já trocar de posição A gente troca, ó Já batendo nesse aqui Pegando a arma dele E defendo bala, parceiro Defendo bala, parceiro Cara, sensacional Super hot Super hot Sensacional Bom, vai ser uma jogatina rápida, tá? Só pra apresentar o jogo pra vocês Em construção Bom, já percebe que já tem um cara Atirando em mim ali, né? O safado O que a gente pode fazer aqui? A gente pode morrer Bom, pessoal Tava vacilando A gente já pode vir aqui, ó Trocar de lugar com esse cara Ele vai ter uma bala no meu lugar Eu já pego esse cano Já jogo nele ali Já venho pra cá Já pego o extintor Já jogo nele ali de novo Já pego a arma dele Já dou uma 12 na cara dele Já troco de lugar com esse aqui Ó Já era, parceiro Já pego a arma dele Alguma última palavra? Senhor Não me mate Sinto muito Faz parte do jogo Ó, danadinha Achei que ia me pegar Toma Já pego o sapá Toma uma pasada na cara Pra ficar esperto Tem mais inimigo aqui Opa Já troquei de lugar Quando eu troco de lugar O cara morre Eu não preciso nem fazer muita coisa Opa Só temos Opa Temos alguns inimigos aqui embaixo E eu tô aqui a 12 errado, pessoal Vamos lá Morre Atiro nele E a arma foi destruída Troco aqui Pego a raçãozinha do cachorro Jogo na cara dele Pego a arma E dou na cara dele Vamos subir aqui Caraca Eu ia ser surpreendido, hein, pessoal O cara veio por trás O safado Bora aqui Olhar se tem mais inimigo Por enquanto não Opa Inimigos aqui Errei os tiros Acertei um Errei Ele vai tomar o tiro Em nosso lugar A gente já pega aqui O pé de cabra Já joga nesse cara aqui Sem enrolar Já pega isso aqui Aqui é muito new do Matrix Já jogo nele Já pego a arma dele Já mato com a própria arma Não adianta Aqui é velocidade, parceiro Já tiro aqui Já me escondo Já tiro no próximo Tô sem bala Já ataco isso aqui nele Já pego isso aqui Bora A gente já quebrou metade da pá Opa Já joga aqui Já bate nele Já pega a arma dele E vamos ficar aqui de boa Opa Inimigos Tem mais inimigo aqui Os caras não aprendem, né, ó Se desfazendo tudo Mano, é muito, muito bom esse jogo Muito bom mesmo E agora? Acabou? Parece que acabou os inimigos Ah não, tem mais um aqui Troquei de lugar com ele Morreu Acabou Cara, o legal desse jogo É tipo uma simulação O cenário é todo branco Os personagens são vermelhos Quando atiro e o personagem morre Eles se desfazem Cacos de vidro Bom pessoal Set, ready, go Já vamos pegar aqui a maleta Já vamos dizer que estamos no escritório Ele atirou Ele atirou Ele atirou Na minha mala Cara, a mala me salvou Obrigado mala Obrigado mala De verdade Já troco de lugar aqui Já pego a arma aqui Próximo Já tiro ali Já venho pra cá Próximo Já jogo a arma em você Já te bato Próximo Mano, esse jogo Ele é muito frenético Com o tecladinho Na mão Já troco aqui Opa Já mato aqui Já pego a arma dele Já troco aqui Morri Pro tiro que o cara deu Quando eu troquei Sei lá Foi meio que isso Você está demitido Também Depois de ter matado Metade do escritório Se esse cara não me demitisse Pego a maletinha aqui Já jogo aqui Já pego a arma aqui Já desvio dessas balas Já tiro aqui Pô, vamos lá Pego a maletinha aqui Bom, vamos lá pessoal Já pego a maleta aqui Já jogo Já pego a arma dele Já pego aqui O teclado Já troco com esse cara Já pego essa arma no chão Já pego essa arma no chão Já mato esse cara aqui Já pego aqui Você está demitido Também se eu Depois de matar metade do escritório Se eu não tivesse demitido Não é parceiro Acabou minhas balas Acabou Mas eu matei todo mundo Mano, eu sou muito new do Matrix Eu sou muito Trinit Eu sou muito Muito MacGyver Eu não morro, cara Eu não morro Última chamada Bom pessoal Voltamos aqui já Com o telefonezinho Do Matrix Vamos ligar para a Matrix Eu acho que não Acho que eles não querem Falar comigo Estou tipo em uma Estação de metrô do Harry Potter Todo branco Quando o Harry Potter morreu Eu falo com o Dumbledore Bom Vamos lá O que eu vou fazer Com o telefone, cara Desveio da bala Vou jogar o telefone Morri Legal Mas agora a gente consegue Bora Que bicho feio Mano Olha Sem o braço Onde estão os outros inimigos Agora a gente consegue Pessoal Vamos lá Já vamos jogar o telefone aqui Já vou trocar Não, não vou trocar com esse cara Ainda não Vou trocar com esse Troquei Já pego a arma aqui Já mato aqui Já jogo aqui Já pego a arma Ah, seu bosta Você não vai pegar minha arma não Já atiro aqui Já atiro aqui Relaxa As balas ainda As balas ainda não Estão longe Vou atirar aqui E vou trocar com o de lá E vou pegar essa arma aqui Tem mais inimigo pra cá Não Acabou Mano Esse jogo Velocidade Pessoal Lançamento na Steam Tá Cara Lançou hoje esse jogo Então Mano Aqui é assim Lançou Nós pega Nós joga E vamos aí Frenético Bora pro próximo level Sem cabeça Bom Acho que a gente vai ter que correr E cair aqui embaixo Para não sermos mortos É isso mesmo Adeus Parceiro Legal Agora ferrou Pessoal Se eu morrer Diga aos meus familiares Que eu os amo Pegar mais uma maleta aqui Eu posso trocar Eu tô vacilando Troca Bato aqui Pego a arma Ah mentira O cara virou M.V.O Bom Agora a gente passa Vamos lá Bom pessoal Sem cabeça Aqui eu tenho uma estratégia Eu vou pegar a arma Desse cara aqui Vai bem devagarzinho Aqui Peguei a arma Desci Atirei Voltei um pouquinho Para trás Essa bala Não vai pegar em mim não Eu vou atirar nesse E vou trocar De lugar com esse GG GG Mano É muita estratégia Aqui mano Mas eu acho Que eu caí do vagão Tomara que não tenha caído Não Não cai Ih Mas tem mais cara ali Pessoal Peguei a arma aqui Mano Eu fui muito rápido Deixa eu me proteger Ai é Bom Vou atirar nesse Mudar pra esse Já bata aqui Já bata aqui E vou pra trás Mano Mano Já pego a pistola dele Se vir mais inimigo Tem mais gente Não por favor Tem E o cara Tá com uma K47 Bom Vamos atirar aqui E desviar Acabou Mano Que jogo Da hora Borderline Bora lá Pessoal Jogar mais esse level Aqui pra vocês Já troco de lugar Aqui Já pego a garrafa Mano Pessoal Não bebam O álcool Estraga famílias Eu já avisei Mil vezes Vou dar a volta Vou pegar ele Hum Hum Ainda bem que eu desviei Vou ter que vir por aqui Pessoal Ele vai tentar pegar A arma de novo Eu vou jogar esse martelo nele Mas eu não acertei Agora acertei Agora eu pego a arma Não adianta levantar as mãozinhas Pra cima da glória A Deus não filho Que só a hora chegou Uh Tem mais inimigo Tem Deve ter Opa Ó Já vou trocar com esse Ah O cara já atirou em mim Que mentira mano Pior que não tem como eu agachar Morri Bom Mas agora a gente passa Vamos lá Matei, troquei, opa, tem cara ali Matei, matei, acabou, super hot, super hot, super quente Mano, aqui é frenético aqui, a gente vai, mano, Chuck Norris, imorrível Cara, eu nunca joguei um jogo assim, tipo Max Pine, aqueles jogos antigos, né, Max Pine 1 e 2, pra quem jogou 3 Tem esse esquema de câmera lenta, de você pular e atirar em câmera lenta Mas, assim, é nesse esquema que o tempo anda e só quando você anda, eu nunca tinha jogado um jogo assim Muito interessante, muito bacana Mais um passo Bom, vou jogar a última vez aqui, o último gameplay, estou com a espada da Michonne Bora aqui Nossa, mano O bagulho aqui vai ser frenético, a bala já passando do lado do meu ouvidinho Até zunindo, até ouvi o barulho dela zunindo Vou ter que jogar a espada nesse cara Pegar o Triângulo Illuminati Jogar o Triângulo Illuminati Vim pra cá Pegar o outro Triângulo Illuminati Jogar nesse cara Eu já troco com esse, mano, aqui é assim Esse jogo, ele é muito bacana, que ele é, cara, estratégia pura Eu morro É um pouco complicado Vamos tacar a espada da Michonne aqui Pegamos no pé dele Pega o Triângulo Illuminati Joga nele Pega a arma dele E mata ele Bom, nesse jogo a gente tem que eliminar os inimigos possíveis, cara Se tiver um cara perto de você Opa, atirar da bala aqui Atirar aqui Atirar um pouquinho na frente, porque a gente usa o poder da matemática Entendeu? O cara entrou na frente da bala e morreu Vamos jogar aqui a espada da Michonne No pé dele Pegar o Triângulo Illuminati Jogar nesse cara Pegar a arma dele Matar ele Vamos vir pra cá Vou atirar aqui Vou trocar com esse cara Vamos ver o que a gente faz agora Vamos pegar o quadro Vou jogar o quadro ali Vou pegar a espada da Michonne Mano, vou trocar com ele Troquei com ele Ferrou, 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 pessoal Ah não, eu tenho uma espada da Michonne aqui Vamos cortar ele Isso Bom, pessoal Vou jogar a espada da Michonne naquele ali Vou tentar pegar a espada desse Opa, desvei da bala Desvei da bala Joguei a espada da Michonne de novo Morreu Não acabou ainda Tem mais inimigo Bom, vamos pensar aqui Vamos devagar Vamos trocar Troquei Acabou Super hot Super quente Bom, pessoal Eu queria trazer esse jogo aqui pra vocês Jogo inédito Acabou de lançar Eu tava muito ansioso pra jogar ele Eu já tinha jogado A versão demo dele Demonstração É isso aí, pessoal Vale a pena, na minha opinião, sim Comprar esse jogo Já joguei bastante dele Eu já tô bem na frente do jogo Trazendo esse gameplay pra vocês E é isso Se você gostou, dá aquele curtida Compartilha pra ajudar aí Na divulgação do canal Se inscreve no meu canal Pra mais vídeos como esses E é isso aí, pessoal Obrigado por assistirem Valeu Falou Tchau 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 Tchau